É um pouco de verdade, metade de maldade Que nós tão higienos, que no fundo dá saudade Quando acorda, parece que não se encontra Com um sorriso que se entende, atravessa a parede Depois me enrola e volta Como quem vai e vem, porque eu não sou de quem Me pega e solta, me acaba por dentro Depois me enrola e volta Como quem vai e vem, porque eu sou de quem Sorriso Me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouve Nem que seja ouvir besteiras, nem conversas tão pequenas Sobre Me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouve Nem que seja ouvir besteiras, nem conversas tão pequenas Se transformam em poemas que eu colori Ele é um pouco de mentiras inteiras vazias Mas quando dita se transforma em poesia E quando dorme parece que muito importa Com um sorriso que se entende, atravessa a parede Depois me enrola e volta Como quem vai e vem, porque eu sou de quem Se entrega e volta, me tente por dentro Depois me envolve em rosas Como quem vai e vem, porque eu sou de quem Sorriso Me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouve Nem que seja ouvir besteiras, nem conversas tão pequenas Me abraça devagar, me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouve Nem que seja ouvir besteiras, nem conversas tão pequenas Se transformam em poemas que eu colori 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 Que eu colori